Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu bolso, que é o Nobis, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius do IML, é isso aí, meus amigos. Tô aqui com o meu querido Alanius IML, porque nós temos que ranquear as mortes mais chocantes, cara, de Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, porque, olha, quem já assistiu o filme, viu que esse negócio tá brutal pra caramba, mais do que o Scorpion's Revenge, tem umas mortes ali que chocaram, mano. Deixaria eu o Alanius assim, sem palavras, entendeu? Falando, não precisava, cara. Calma aí, gente. Então a gente vai trazer esse Top 5 aqui pra vocês e aproveitem pra poder deixar o seu likezinho, se inscrever aí e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse aqui embaixo o nosso link da ProPlay Energy pra vocês comprarem lá os produtos maravilhosos, inclusive o energético em pó, coqueteleira, que nós temos aqui também, boné, com o nosso cupom de desconto de 20%, que é o MEIALUA20. Então vamos lá, meu querido Alanius, começando aqui, cara, com o número 5, vamos começar de leve. A primeira morte que nós temos que comentar, ah, antes de puxar, aviso que tem spoilers, tá? A gente esqueceu de comentar no início aí, mas já deixando aqui avisado. Se você não assistiu o filme e não quer spoilers, não continue, guarde esse videozinho pra você assistir depois. O número 5 da nossa lista aqui, Alanius, é a morte do Grão-Mestre dos Lin Kueis. Eu categorizo ela como chocante até, porque é aquele momento onde os demônios do capiroto ali aparecem, começam a dar um jeito em todo mundo, inclusive nos robôzinhos lá que ficou bizarro, a gente vai comentar isso em outro vídeo com vocês. E aí, cara, eles derrubam o pobre coitado que tá lá assustado com o que tá acontecendo e o bicho enfia a mão nas costas assim e puxa a coluna vertebral pra fora, entendeu? É o famoso Spine Hip, mas é uma cena onde, assim, a gente vê o cara totalmente indefesa, vamos dizer, ele tá assustado com tudo que tá acontecendo e o bicho ainda mata ele com tamanha brutalidade. Deu pra dar uma chocadinha. Essa daí foi aquela que, tipo, a gente imaginou que ele ia ter um final zoado, né, que o cara fez cagado, mas da forma como aconteceu, a gente vê, caramba, mano, a gente sabia que você ia morrer, mas não sabia que ia ser assim, tá ligado? Deu pra chocar bem essa parte aí, pois eles poderiam ter matado ele de uma forma mais amena, mas os demônios ali, eles estavam realmente querendo sacanear a galera. Então, esse fica assim no nosso número 5. Já o nosso número 4 dessa nossa listinha aqui, do nosso ranking, a gente traz o nosso brother Raiden, entendeu? Que pra nós tomou uma decisão mais idiota de se tornar um mortal, poder lutar num torneio que não adiantou nada. Ele, eu e o Alan, a gente ficou meio que na dúvida, mas aparentemente ele morre na luta contra o Shao Kahn, porque o cara toma 30 lanças nas costas, entendeu? Uma delas perfurou o coração, sem dúvida, e ainda o Shao Kahn vai lá e dá um pisão no pescoço dele, só pra poder fechar com chave de ouro. Do Raiden foi o, tipo, mandou a primeira lança, hum, aí mandou a segunda, hum, chamou a gente assim, para, Shao Kahn. Tá bom, mano, chega. Chega, véi. É o Raiden, né? Então, a gente não espera que vai ser daquele jeito. Foi uma pegada que a gente falou, caramba, mano. Muito brutal. E ainda depois, a gente tem o complemento, né, Alanis, do Liu Kang indo lá, pegando ele, chorando e tudo. Aí deu ainda mais aquele aperto no coração, que depois trouxe um momento muito gratificante pra nós. Você sabe muito bem o que acontece, quem assistiu, né? E aí, nós vamos aqui pro número 3, Alanis, que é a morte dos pais do Liu Kang. Descreva para nós, meu amigo. Ali, cara, foi um momento, deixa eu copiar o Batman, entendeu? Pois é, sim. Mas, o que foi chocante pra gente ali, foi porque, tipo, a família tá fugindo. É. Então, assim, são humanos normais, correndo de uma grande ameaça. Você já fica aflito. Daqui a pouco, o cara vai lá tentar defender a família, mano. E o Tarkatan não quer nem saber, só vê a cabeça do bicho pulando, assim. Tipo, malandro. É a primeira cena ali, que essa é muito marcante, né? E aí, de repente, eles vão lá, depois da mulher, não quer nem saber. Foi bravo, cara. Porque, assim, a gente vê os Tarkatanhos enfiando as lâminas no cara, entendeu? E depois a cabeça caindo ali. Ou seja, eles destroçaram o bicho todo. E aí, depois, eles chegam lá por trás e enfiam a lâminas ainda no peito da mãe do Liu Kang, velho. Poxa, mano. Essa parte, ela realmente chocou. Mas nós imediatamente tivemos justiça com a chegada do Raiden. Que foi gostoso pra caralho. Que bateu o recorde de fatalities por minuto. Nunca vi tanto fatality por segundo, assim, cara, num negócio. Nossa, mano. E o número dois aqui, eu vou deixar pro nosso querido Alanius explicar. Porque é ele que faz essa fatalidade, nosso querido Striker, entendeu? E, Alanius, poxa, cara, eu acho que você foi muito maldoso, sabe? Eu fiquei chocado com o que você fez ali. E eu não sabia que você era capaz desse tipo de coisa. Na verdade, eu sabia, né? A gente já tinha visto em jogos aí você fazendo isso. Mas qual foi a sensação de você entrar dentro do cara e fazer aquilo, mano? Olha, antes de mais nada, eu peço desculpa por ter escolhido um dos piores fatalities que eu tenho. De tanto fatality bom assim, eu fui escolher justo o ruimzinho, né? Mas, enfim, entrar pela boca do Striker ali e depois ter que arrancar a cabeça dele, foi como tentar arrancar a minha própria cabeça. Eu precisava de coragem. Você ficou meio assim, né, Alanius, ainda? É, porque eu tô dentro do corpo do cara, né? Tipo, eu tô controlando ele. Então é como se eu estivesse arrancando a minha própria, sabe? Não é uma coisa muito... Eu não sei. Dá uma sensação estranha. E aí eu só consegui porque era do Striker, não era a minha. Eu entendi, Alanius, por que você escolheu esse fatality. É porque você achou que o Striker não valia a pena o mais foda. Teve um pouco disso. Também a calor da emoção ali no momento, você não pensa muito, né? Tava lá dentro assim que pensei, o que eu faço? Me materializo e explodo ele dentro pra fora? Ou tento arrancar a cabeça? Vai fazer muita sujeira explodir, né? Então o Choque vai ficar bravo, vai mandar eu limpar o chão. Deixa pra lá. Vai que voa um pedaço no olho do chefe. É verdade, né? Complicado, mano. No entanto, ao assistir o momento da execução do Striker, foi algo que realmente não imaginei que eles iam reproduzir na íntegra ali. É pesado, mano. Tipo, zoeiras à parte aqui agora na Guadalândia e tal. Poxa, os caras capricharam nesse filme em termos de brutalidade. Porque essa do Striker, mano, realmente ela choca, sabe? Você vê ele próprio pegando assim, puxando, mano. Caraca, velho. Mas nenhuma chega perto do nosso primeiro lugar, que eu acho que todo mundo sabe qual que é. Não tem como, entendeu? Que, infelizmente, nosso querido Kung Lao, após tantas mortes amenas que ele tem nos jogos ali. A gente lembra no Mortal Kombat 9 que o Shao Kahn simplesmente vira o piscucinho do cara ali, né? Mas nesse não, cara. Eles tiveram que reproduzir o fatality do Shao Kahn no Mortal Kombat 9. Direto em quem? No Kung Lao. E, mano, foi triste, cara. Foi triste ver aquela cena ali. Porque a gente vê o Kung Lao começando a lutar com o Shao Kahn. Não faz nada no cara. Ele bate, 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 bate. O Shao Kahn tá sentindo cosquinha. Ele taca o chapéu, né, Alana? O Shao Kahn pega. E aí ele fica com aquela cara, tipo assim, meu Deus, não acredito que ele pegou meu chapéu assustado. E aí ele taca o chapéu de volta. Só que aquele negócio, né, velho? Eu não entendi por que que o Kung Lao ou ele não parou o chapéu ou ele não desviou e tal. Eu acho que ele tava meio que abismado, assustado com o poder do Shao Kahn. Eu acho que por isso que ele ficou paradão ali e levou esse chapéu lá dando o peito, né, mano? Naquele momento eu acho que ele tava realmente um pouco assustado, né? Tipo, caramba, o cara pegou meu chapéu. O bagulho era pra ter cortado a mão dele, mas não deu muito certo. Não suficiente o Shao Kahn devolver o chapéu do Kung Lao no meio do peito dele, que ali eu já achei que o bagulho ia passar direto, né? Mas não passou. Ele bateu e ficou rodando ali, assim. E aí não suficiente, ele ainda vai lá e enfia a mão assim, ó, e manda um Here's Johnny, sabe? Um Here's Johnny full. Versão completa ali, mano. Bravo demais, fatality do Mortal Kombat 9 ali. E aí, naquela hora, eu até convidei pro cara e falei, ô louco, mano, foi desnecessário isso aí. Não precisava disso aí não, mano. Quando a gente viu aquela cena ali, cara, eu e o Alan, gente, porque nós ficamos em silêncio, velho. Nós não conseguimos expressar alguma coisa naquela hora, porque a gente não esperava que fosse um negócio tão brutal e chocante, assim, com o Kung Lao. E eles ainda adicionam uma pitadinha de brutalidade ali, de grotesco no negócio, porque quando tá as duas partes do bichinho no chão, fica o... além do olhinho dele mexendo assim, tremendo, né? Como fica, vem o Shao Kahn lambendo a mão lá e... Fatality. Eu falei, o que é isso, irmão? O que vocês estão fazendo, meu Deus do céu? Aquilo ali foi brabo. Eu fiquei um tempão, assim. Acho que eu falei umas duas ou três vezes, né, Caio? Eu acho que daí foi desnecessário, cara. Não precisava disso, não. Você é louco, mano. Pior que o Alanis falou mesmo, velho. Pensa num cara que ficou branco quando viu o Alanis. Mano. Até então, o momento mais tenso que a gente viu da morte do Kung Lao foi contra o Shang Tsung no Mortal Kombat 2021. Que ali já dá uma dor no coração, entendeu? Você vê um monte de palerma olhando ali, e o Kang querendo fazer alguma coisa, e o Ko Liang, em vez de querer ajudar, segurando. E o Kung Lao ali... É tenso, aquela parte lá é zoada. No jogo, o que que tinha aparecido? O Shao Kavalei quebra o pescoço do cara, pegou na surdina, entendeu? Nesse aí não, mano. Nesse aí os caras mostraram que o Shao Kahn é brabo. Tanto que esse aí ele até toma um leque no peito e fala... Não aconteceu nada, ô trouxa. Você vê esse cosquinho aqui, moço. Você tá louco? Olha o meu peitoral definido aqui, ó. Pegou no meu músculo. Só faltou ele fazer força assim, um leque pular, tá ligado? O nível de brutalidade que ele usa ali pra matar o Kung Lao, cara, nossa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí nosso top 5 de mortes mais chocantes do Battle of the Realms. Coloquem aqui embaixo agora nos comentários o seu ranking. Se vocês concordam com a gente, se pra vocês algumas mortes aqui que a gente citou foram mais chocantes do que outras. A gente vai adorar ver a opinião de vocês aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vovôs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho